Aô, seguidores! Tudo bem, seus loucos da cabeça? Espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês. Power Couple Brasil não para, gente! E aí, como todos vocês estão após ter passado aí a festa junina? Espero que tudo tenha corrido bem na vida de vocês. Enfim, pessoal, agora, sem bate-papo, vamos pra uma DR, né? A enquete mega atualizadíssima. Então, sejam bem-vindos ao nosso canal. E se você é novo aqui, que é o de paraquedas, peço que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha e compartilhe os nossos vídeos. Felipe Duarte e Nina Cachoeira, Matheus Iuli e Mari Matarazzo, Mirella Jennings e Ugne Ângelo estão na DR esta semana. Bom, o Power Couple Brasil 5 está mais do que pegando fogo. Os casais enfrentam a votação do público e um deles será eliminado nesta quinta-feira, dia 24. Quem você quer que fique no reality show da Record TV? Vote em questão aqui, pessoal, também abaixo deste vídeo, beleza? Eu gosto de ver os seus comentários aqui. Quando você comenta aí, aí vamos medir a temperatura para saber de como estão as votações e quem será eliminado nesta noite aí do Power Couple Brasil 5, ok? Então, vamos que vamos. Matheus e Mari se deram mal duplamente nesta semana. Eles acumularam o pior saldo da casa por seus desempenhos nas atividades e somente a vitória na prova dos casais os tirariam da berlinda. Mas se deram mal e foram para a zona de risco pela terceira vez. Daniel Hipólito e Fábio Castro foram prejudicados por Matheus e Mari Matarazzo por terem ficado em penúltimo lugar na tabela de classificação. Eles acabaram puxando para a DR, já que os últimos colocados já havia carimbado passaporte para a berlinda. A votação foi bastante morna com a ausência de casais mais explosivos, como Márcio Felipe e Rod Bala, que foi eliminados na última semana. O famoso quebra-power deu lugar para uma conversa com medida, até mesmo em momentos que tinha oportunidade para tensão. O único momento em que a temperatura subiu foi quando Matheus justificou seu voto em Débora Albuquerque e Bruno Salomão, alegando que o médico deveria controlar o comportamento de sua mulher. Neste momento, a atriz disse que não precisaria de ninguém falando por ela e apontou um machismo na fala do youtuber. Agora Mari, pessoal, com o semblante fechado, começou a gritar com Débora, dizendo que seu marido não era machista. Ainda usou uma argumentação confusa, dizendo que a atriz não a respeitava, mas Bruno a cortou e apontou a linguagem chulo, usada pela influenciadora digital. A todo momento da casa aí, mesmo com a discussão, quem se deu mal na votação, foram Mirella e Ugni, que receberam as indicações de quatro casais. Débora e Bruno receberam três e, enquanto o Felipe e Nina, apenas um. Mas antes de ser decretada a DR da semana, Adriane Galisteu pediu para Thiago Bertoldo e Georgia, o casal power da semana, escolher um dos poderes que eles surtearam no início da noite. E eles optaram por escolher um quarto casal para Berlinda. Ah, esta dupla ficaria responsável por tirar um casal da zona de risco. Agora, mantendo o voto, eles colocaram Felipe e Nina em perigo. O cantor e a influenciadora digital optaram por salvar da DR os amigos Dani e Fábio. Bom, vamos aqui, sem enrolação, para os resultados parciais de como está esta votação logo agora pela manhã, viu gente? É, vamos medir a temperatura aí, porque as votações estão a todo vapor, ok? Felipe Duarte e Nina Cachoeira se contra com 53,80% dos votos. Matheus Iurley e Mari Matarazzo se contra com 27,45%. Mirela Jenis e Ognia Ângelo se contra com 18,75% dos votos. Ou seja, pessoal, como a votação na emissora Record TV é para permanecer, então, eu acredito que o mais votado aqui está sendo Felipe Duarte e Nina Cachoeira. Mas não é para sair, é para ficar dentro do reality show. E em segundo lugar se contra Matheus Iurley e Mari Matarazzo. São os dois casais preferidos aí para permanecer no reality show. Já em último lugar vem Mirela Jenis e Ognia Ângelo com 18,75%, ou seja, em último lugar na posição para permanecer no reality show. Apontando, então, a eliminação deste casal, ok? Então, é isso aí, pessoal. Mirela Jenis e Ognia Ângelo estão pedindo para ser eliminados do Power Cup Brasil hoje à noite. Enfim, se bem que semana passada a enquete estava apontando a eliminação também deste casal, né? Que foi para a DR da semana passada. Mas enfim, quem acabou saindo foi Márcia e Rod Bala. Enfim, pessoal, tudo pode acontecer, esse jogo pode virar, pode. Mas aqui temos o resultado. E aí, continue votando aí, pessoal, abaixo deste vídeo. Mas também vote à vontade até cansar o dedo no portal r7.com, beleza? Então, valeu e até a próxima.